Graças a Deus, meu Deus, que Deus proteja o sargento e a família dele. Ó, tá ficando, tá parecendo brincadeira já, né? Os vagabundos estão botando as unhas de fora, viu? Se não tomar cuidado, se a polícia não for mais enérgica, é porque, lamentavelmente, o que é que falta pra polícia? Apoio jurídico. Apoio jurídico. Suporte jurídico. Porque quando a polícia atira, ela é sempre a culpada pra uma parte da imprensa que adora maconha e cocaína. Maconha só escreve contra a polícia. Eles são a favores do bandido, do traficante, dos cabras safados. Sabe, gente que não presta. Uma boa parte da imprensa, lamentavelmente, adora maconha. É fumar maconha de dia e dar o caneco de noite, é ou não é? Aí é contra o trabalho da polícia. Mas lógico, viciados em maconha. Como é que ele vai comprar? Como é que ele vai buscar lá? Falta apoio jurídico pra polícia. A polícia não pode ter medo de imprensa e nem de bandido. A polícia é feita pra servir e proteger. Como é que protege? Armado. Se queira, você só fala em arma. O Papa. O Papa Chico Francisco. Você sabia que as pessoas que o protegem estão armadas? A guarda suíça é uma das mais inteligentes do mundo, preparadas, pra proteger o Papa. Ou você não sabia? Ou que inocência. Não é? Pois é. O Papa, quando sai do carro blindado, porque ele já levou bala. Você lembra? João Paulo II. Não lê história, né? Você não vê a história, não estuda nada. João Paulo II, ele foi passar no meio do povo, abraçando num carro aberto. O cara meteu-lhe bala. O Papa. Qual mal que o Papa faz alguém? O cara meteu-lhe bala. Ele quase que morria. Agora o carro é o Papa móvel. Um vidro blindado pra ele poder. Só que ele quebra o protocolo, muitas vezes desce e vai cumprimentar o seu povo. Tu já viu quem rodeia ele? A polícia secreta da Itália. Homens de preto. Tem uma pastinha. Todo ele, perceba que é uma pasta. Que pasta é aquela, Siqueira? Ali vai uma revolver. Não, não, não. Aquele é um escudo de emergência. Ele abre todinho assim pra você colocar na frente do seu protegido e tirar ele lá do meio da confusão. O Papa tem que andar... Quem anda com o Papa tem que andar armado. O cidadão brasileiro, ele só sofre assalto hoje porque o bandido tá armado e ele não. Graças aos nossos queridos e amados representantes lá em Brasília, que fizeram o plebiscito do desarmamento e os artistas foram na pombinha da paz. Paz pra tu e pra mim, armamento pro bandido, maconha pra eles, cocaína pra eles, festa, suruba, tudo que não presta e você que se arrombe. Porque eles têm segurança particular. Eles não saem de casa se no contrato, qualquer artista hoje, qualquer artista, no contrato tem que ter, no mínimo, dois seguranças. Hoje, dois, né? No mínimo, eu tô falando mínimo. O artista, esse que pede paz, ele tem, no mínimo, dois seguranças. Pra pegar ele na descida do avião, pra acompanhar ele no carro, pra ficar na porta do hotel e quando ele foi embora. Esse artista que é contra a violência, porque a paz invadiu o meu coração. Rapaz. Hipóquita. Maconheiro safado. Maconheiro cheirado de pão incubado.